A música, o título, não vale nada, mas vale muito a vida. Não vale nada a vida, a vida não vale nada. Não vale nada a vida, começa sempre chorando, e assim chorando se acaba. Por isso que neste mundo, a vida não vale nada. A vida é como uma estrada, cheia de curvas e subidas. Por onde não encontramos nenhuma sombra perdida, pra descansar um pouquinho, o grande berço da vida. Caminho de minha vida, não passe por minha terra. Por que naquele lugar, não há ninguém que me espera? A casa da minha infância, hoje é uma simples tabela. Não há mais flor no terreiro, não há mais ave no ninho. Quem tanto eu amei na vida, já mora em outros caminhos. O peso da minha vida, preciso levar sozinho. Ô, gamba!